Em Guaranese acontece o Guarafolia. De hoje até segunda-feira, a animação do carnaval nas praças do centro da cidade fica por conta da cantora Juliana Ramalho. Na terça-feira tem show com Jana Lima. Em Caconde, a festa acontece em dois palcos, um dedicado ao axé e outro a micareta sertaneja. Hoje tem show com Paulo Elétrico e Vitor Miranda. Amanhã com a dupla Jefferson e Cauã e ainda a banda Usman. Na segunda-feira tem a banda Quebra E e o cantor João Paulo Molim. Na terça-feira de carnaval o show é da banda Swinga Minas e com a dupla William e Uel. Todos os dias tem carnaval também na Prainha de Caconde. Em Muzambinho hoje tem show com João Paulo Molim, Leandro Lopes e inimigos da HP no bloco Vermes e Companhia. Amanhã tem Guilherme Santiago, na segunda-feira Munhoz e Mariano e na terça-feira Último Dia, Jamil e Uma Noites e Detonautas Rock Club. Em Guaxupé hoje tem o grupo De Samba, de graça no palco montado na Avenida Conde, Ribeiro do Vale. E tem também o aguardado show da dupla Taeme e Tiago, de graça na Avenida. Amanhã tem show com João Paulo Molim, animação também com o DJ Michel Mansur e ainda o grupo Jeito Moleque. Na segunda-feira de carnaval tem DJ Michel Mansur e De Samba, na terça-feira também e ainda a dupla Vicente e Vitória. Tão perto, tão distante de mim, eu sei que não, 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 não vou ficar sem você. É impossível, preciso te...